E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer um assunto muito polêmico que é sobre a limitação das bancas físicas, beleza? Então já vai deixando o like no vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e clica no sininho porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza? Talvez vocês não saibam sobre a limitação online que existe nas casas de apostas europeias por isso que eu vou estar falando aqui, introduzir um conteúdo falando sobre isso antes de falar sobre a limitação que aconteceu comigo nas bancas físicas, beleza? A limitação do mundo online acontece ali nas casas europeias se você for limitado nas casas europeias você vai ter que partir para uma asiática como é o caso da 188bet, da Pineco, da Mollibet entre outras, mas na europeia, principalmente se você trabalha ali apostando na abertura de mercado que as odds elas vêm bem sensíveis, com limites baixos e você consegue pegar odds bem desajustadas ou se você faz muito cash out nas suas apostas, a limitação ela vem de forma mais rápida, você fazendo dessa forma e é uma coisa que não tem como evitar, se você passa a ter um valor alto lá na casa de apostas ou se não, não precisa nem ser tão alto, mas se você passa a ganhar com consistência começa a crescer sua banca, começa a sacar de forma frequente, então a limitação a hora vai chegar para você nessas casas europeias, beleza? E aí são casos, por exemplo, de Bet365, de 1xbet, entre outras isso acontece, não tem como evitar, mas isso acontece também nas bancas físicas e eu vou estar falando para vocês a minha experiência que foi lá no começo, lá no início quando eu estava começando a trazer vídeos aqui no YouTube, lá em 2016 eu apostava, né, apostava com os cambistas da rua e aí eu ia lá, fazia meu bilhete, eu sempre procurava colocar um jogo só dois, três, fazendo aquelas duplas seguras, triplas para pelo menos dobrar o investimento e eu vinha fazendo apostas dessa forma conseguia ter uma margem de acerto bacana conseguia fechar a semana com lucro, ia lá e pegava o dinheiro eu pegava, na verdade eu não pegava no final de semana eu pegava sempre que o jogo acabava, eu ia lá buscar o dinheiro e aí eu criei uma rivalidade com os cambistas porque os cambistas falavam para mim cara, você tem sete dias para pegar seu bilhete não é obrigado eu te dar o dinheiro agora você tem sete dias para esperar e eu naquela ansiedade de pegar o dinheiro logo acabava o jogo, ia lá buscar o meu dinheiro que eu ganhava, né e aí começou a acontecer vários problemas eu comecei a ganhar com frequência o cambista começou a copiar os meus jogos e aí o cambista copiava os meus jogos e colocava o mesmo nome e isso gerou problema porque o supervisor ele via lá um cara só ganhando, 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 ganhando e ele passou a dizer ao cambista que não queria que eu fizesse mais apostas a gente tentou mudar o nome tentei mudar o nome, nada e aí eu acabei tendo que evitar porque eu não ia mudar meu método simplesmente porque o cara não queria que eu apostasse lá eu simplesmente fui partir para outra banca fui partir para outro lugar para apostar e eu vinha fazendo isso apostava um pouco no lugar apostava outro pouco no lugar e ia sempre fazendo essas mudanças até que chegou um ponto que eu não tinha mais lugar para apostar e eu pensei, né cara, eu vou ter a minha banca física que eu vou ter minha maquininha não criar minha banca física mas pegar uma maquininha dessa um tablet, uma impressora para eu poder realizar minhas apostas nisso eu já tinha alguns amigos que apostavam também já tinha um grupo no WhatsApp de pessoas conhecidas que trocavam ideias não era grupo VIP era grupo de trocar ideias de trocar informações, análise de jogos trocar palpites e aí disse, quer saber? eu vou pegar uma maquininha para mim realizar minhas apostas e aí não durou muito a máquina sempre fechando negativo negativo, negativo e o supervisor já com raiva porque ele tinha que trazer o dinheiro e era sempre uma briga depois eu até virei amigo desse supervisor que ele tinha que trazer o dinheiro e quando ele era para trazer o dinheiro ele não trazia no dia certo que era para toda segunda-feira ou toda terça-feira fechar a conta da máquina se tivesse positivo eu ia lá e dava o dinheiro se tivesse negativo ele vinha e trazia só que aí quando decidia ficar negativo e ele tinha que trazer o dinheiro ficava enrolando um, dois, três dias e acabou ficando um conflito virando um conflito entre eu e ele porque se eu chegasse um dia e fizesse minhas apostas aí a máquina negativa ali no dia ele vinha e buscava o dinheiro mas se ela ficasse positiva ele ficava enrolando para trazer então por todo esse problema eu acabei perdendo essa máquina ele acabou pedindo de volta passou três meses a máquina na minha casa ele sem trazer ele sem vir buscar porque ele pensava que eu ia voltar a apostar e ficar negativo para ele vir buscar o dinheiro só que eu não dei ousadia não apostei e é um cara que dá rua que hoje eu passo por ele e falo e aí os caras eu não tinha noção da proporção que isso poderia chegar hoje em dia nem ele muito menos ele e acabou gerando esse conflito lá no início mas coisa que ficou no passado outra coisa que aconteceu é que o próprio dono da banca física que eu apostava que eu acabei perdendo a máquina foi eu acabei conhecendo ele mais na frente ele participou do meu grupo por muito tempo a gente fez amizade ele até falou cara isso aí não era para ter acontecido com você se você quiser uma banca física ou uma maquininha eu te dou para que você possa realizar suas apostas só que eu já estava numa vibe diferente já estava apostando online não queria saber mais de banca física e acabou ficando por isso beleza? foi um episódio que aconteceu lá no início quando você estava ganhando dinheiro e eu acredito que já tenha acontecido com vocês não estou falando aqui de calote de você ganhar e não receber que eu já vi muitas pessoas aí me criticando em relação a isso só que na verdade eu estou falando sobre um episódio que acabou acontecendo em relação a essa limitação se já aconteceu com você também comenta aí para que outras pessoas possam conhecer mais sobre essa experiência que acontece também não é somente no mundo online mas nas bancas físicas que é a limitação nas apostas beleza? obrigado por assistir o vídeo até aqui tamo junto e até o próximo vídeo tchau